O Presidente da República foi falar aos alunos do Liceu Abílio Duarte, na praia, do processo de luta de libertação de África. A aula magna foi útil para explicar a história da independência nacional, dos ideais de Amílcar Cabral na libertação de Cabo Verde, segundo diz, um país improvável em 1975 que se tornou no exemplo de África e do mundo. O Chefe de Estado, José Maria Neves, fez aos alunos do 12º ano do Liceu Abílio Duarte um historial da independência de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Neves falou do achamento das ilhas, explicou sobre o Império Colonial Português, onde entra a luta de libertação de Cabo Verde sobre a coordenação de Amílcar Cabral e a formação do Estado independente. A geração de Cabral propugnou a ruptura para que pudéssemos ascender à independência e vivermos com muito mais dignidade. E houve uma luta heroica dos Cabo Verdeanos, a luta armada na Guiné-Bissau, a luta clandestina em Cabo Verde e a independência em 1975 e depois a luta tenaz pela viabilização do país. Cabo Verde era do grupo de países africanos que tomaram independência o mais vulnerável, um país improvável e inviável, em 1975. Cabo Verde em 1975 era um país improvável e transformou-se com a luta denudada de todos os cabo-verdeanos num país possível. Cabo Verde cresceu muito, viabilizou-se enquanto país após a independência. Todas as gerações de governantes de Cabo Verde estiveram comprometidos com o progresso, com o desenvolvimento, com a dignidade das cabo-verdeanos e dos cabo-verdeanos e com a afirmação de Cabo Verde no mundo. A resistência e a capacidade dos cabo-verdeanos de construir um país viável e de referência é comparável, segundo Neves, ao sonho de Cabral que era edificar um Estado livre e dono do seu próprio destino. Não obstante os ganhos, José Maria Neves explica que os desafios de desenvolvimento ainda são enormes. Temos é de juntar as mãos, ser ousados, inovadores, para definitivamente rompermos com o ciclo das vulnerabilidades e podermos construir a resiliência e o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. Cabo Verde precisa ter um smart power, um poder inteligente. E aqui tem que ter capacidade para mobilizar todos os recursos do poder, ter uma capacidade de leitura e de identificação e de projeção das mudanças que acontecem a nível do mundo e poder introduzir as adaptações que são necessárias e para tudo isso precisa de uma liderança visionária e transformacional. Foi interessante, sabe, já é um ano que teve a revolta de Rubemuné, mas também foi quando Portugal ficou em república, a revolta de 1922 foi também por causa da independência do Brasil, e o Cabo Verde e o Brasil poderiam ser um unirário também, foi interessante que não ficávamos. Não consigo, com as juras, mas não consigo. Hoje o único que no bem, não está famosa, nós é Cabo Verde, com orgulho, saber que Cabo Verde reúne, com cheiro, nós é um país especial. O presidente da República, José Maria Neves, presida a aula magna sobre o processo de luta de libertação de Cabo Verde no Liceu Abílio Duarte, na Praia.